E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile, mas agora com a minha conta principal, né? Então vamos ver as novidades que tivemos hoje, né? Então, é, acho que a partir de agora eu tô pensando em mostrar minha conta principal, né? Porque a diferença entre a secundária e a principal é pouca, né? Então, antes disso, deixa eu abrir aqui as pesquisas. Tem muita coisa assim pra mostrar, né? Deixa eu primeiro já deixar aqui as coisas fazendo. E a minha conta principal eu já coloquei, né? Mais um update inútil, né? Então, é um update, é interessante, mas eu já vi assim em outros canais que já tava falando a respeito disso, né? Então, eu já vou mostrar pra vocês. Peguei os recursos, né? Então, teve... Eu ganhei esse aqui, né? 600 de gema. Mais acelerador, né? Por causa da manutenção que eles fizeram, né? Com o novo update, né? A novidade aqui na minha conta principal é que eu já tenho o trapaceiro no máximo, né? É, esses aqui eu vou deixar pra depois, mas eu já tenho assim todo o... A partir de medalha já maximizado, né? Já destravei tudo isso aqui. E eu tô fazendo a mesma coisa com a Scarlet Bolt. Então, acho que vai demorar mais 19 horas pra ela maximizar, né? Então, ela vai ter tudo isso aqui. 20%, 50% e máximo de energia em 3.000, tá? Então, depois eu vou tá focando no Homem da Palavra, porque eu quero focar na parte de infantaria. E principalmente na parte de arroz, né? Que isso já sentar... Eu não quero... Eu não gosto de ter esse estresse de tá faltando comida, né? Aí, o que mais? Deixa eu gastar aqui as medalhas, né? Pra o Homem da Palavra. Aí, depois do Homem da Palavra, eu vou focar no Sage Storm, né? Que é o mago. Porque ele também dá velocidade de construção. Então, ele tá bem baixo. Mas, se eu masterizar ele também, ele vai dar 20% a mais de velocidade de construção. Então, ele vai ser... Depois do Homem da Palavra, ele vai ser o próximo herói que eu vou focar. E depois eu vou tá focando em outros heróis de ataque, né? Como a Rainha do Gelo. Ou talvez o Night Raven, né? Que serve mais para ataque, né? Ou de guerra. Aí, eu usei aqui a habilidade, né? Do Refreshed, né? Ganhei 85, né? Pra... De Vigs ou STAs. Que eu vou usar novamente para o Homem da Palavra. Belezinha. Já fiz isso aqui. Já gastei todos os meus STAs. Deixa eu pegar aqui os quests administrativos. Os quests da Guilda. Deixa eu pegar aqui as premiações diárias. Abriu o baúzinho. Ah, que mais? Ah, deixa eu pegar aqui o baú, o baú grátis. Ah, e os eventos, né? Sente-ceia, que tá quase acabando. Ó, deixa eu pegar aqui o baú, né? Do Sente-ceia, né? O Athena Blessings. E esse é a novidade, né? Que eu vou já já mostrar, né? Deixa eu só. Em referência de Sente-ceia, eu tô quase... Falta só mais 105 pra eu poder pegar o Sagitário Cloth, né? Que deixa a skin do castelo com armadura de Sagitário. Ele não vem com nenhum bônus. Então, teoricamente, é meio que um inútil, né? Eu poderia estar pegando no lugar esse medalha, né? Que melhorou o herói do Sente-ceia, né? Mas, não sei. Eu quero pegar esse aí, Sagitário Cloth. Né? E tudo bem. As armaduras de Sagitário, eu não vou pegar porque... As armaduras... Os sets que eu tenho, são bem melhores. Principalmente set de caça, essas coisas, né? Então, eu não vejo essa em tanta utilidade. Então, eu não vou comprar armadura de Sagitário. Na minha conta secundária, eu comprei, né? Mas, na principal, acho que eu não vejo assim tanta utilidade, né? Então, vamos aqui, né? A esse novo update. Oráculo. Então, eu vou estar mostrando aqui. Ganhei novos quart... Novos... Novas cartas. Aí, vamos fazer aqui o desafio. Cara, eu não sei pra que eles ficam criando essas coisas tão inúteis. Então, a parte da esquerda é a nossa base. E a parte da direita é a base inimiga. Aí, aqui, você tem que colocar aqui as tropas. Aí, depois, colocar o herói por trás. Aí, aqui, são os hit points, né? Verge. Aí, eles vão atacando. Não tem mais o que fazer. Eu já tinha visto isso aqui em... Que eles iam colocar, mas... Eu não sei. Eu não vi assim tanta... Tanta utilidade. Aí, vai sim. Pronto. Ganhamos. Aí, ganha a merreca de recurso. Acelerador. E aí, ganhamos mais aqui uma torre que eu não sei pra que serve. Net reward. Eu ganho o quê? Firewall. É, vamos ver, né? Vamos jogar o próximo stage. Vamos colocar aqui a torre. E depois. Ah, tá. Eu tenho 25 e eu consigo usar esses recursos para esses três. Tá, beleza. Tá. Tá, 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 tá. Então, eu coloco... Opa, opa, opa. Eu coloco aqui atrás. Coloco esse aqui. Coloco mais uma torre aqui. E mais aqui. Opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Eu vou lotar de soldado. Eu vou lotar de soldado. Eu vou lotar de soldado. As outras funções, né? Ganha aqui o Fireball. Beleza. Stage 3. Outstanding. Ah. Escolha... As cartas antes... Da batalha. Ué. Ué. Fireball. Que beleza. Nossa. Oh, ho, ho, ho. Não. Fightable. Ah. Eu vou lotar de... Eu vou dar de... Eu vou dar de... Eu vou dar de... Ah. 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 Fireball, nessa Então no começo é É facinho Mas depois chega uma hora que Você não vai conseguir Opa, avançar Aí ganha aqui Os arqueiros Treasure Open Baúzinho Acho que dá pra upar Pra que serve isso? Ganhei um herói Cavalaria Nossa, que lenga-lenga Cata-futs Belezinha Tá Aí depois de três a gente ganha um novo baúzinho Tá Clica aqui no herói Upgrade Que beleza Tá Aí o próximo Upgrade Mas pelo menos Ainda bem que ele não tá pedindo Dinheiro né Pra ficar upando essas bostas Se é de graça Eu vou fazer É claro que eu vou fazer upgrade Beleza Já fiz aqui os upgrades O que mais? Vamos Pera um pouco Pera um pouco Tá, tá, tá Já fiz negócio Né Deixa eu pegar aqui os presentinhos Nossa, eu tenho que Finalizar logo a Esse vídeo Porque eu vou ter que sair pra trabalhar Gente Eu 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 já peguei assim Cedinho Pra mostrar esse novo update Mas eu preciso dar uma saída Nossa, eu preciso gastei energia também Oh Pera um pouco Sete de caça Cadê? Cadê? Nossa, não tem monstro Velho Não tem monstro Ferrou, 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 ferrou Vou voltar pra esse negócio Eu vou usar até finalizar Até não dá Não dá mais Tá, 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 tá Ó, eu fiz besteira Nossa, ainda bem que tinha Fireball Ainda bem que tinha Furibor Furibor Nossa, se eu não tivesse Fireball Eu tava Ferradaço, velho Porque Furibor Ainda bem Porque Infantaria fraco Ainda bem Que tinha Fireball Infantaria é muito fraco Contra Beleza Conseguimos Cara, não dá pra fazer um Scout Antes Vamos upar aqui a Cavalaria Eu tive sorte Né Na verdade Cavalaria Detona com infantaria Cara, não dá pra fazer um Scout Antes Como faz pra editar a carta Cara, como faz pra editar o set? Challenge Challenge Ah tá Ah tá Essa pode ser só três cartas Tem o herói Ó Ó, aqui tem Cavalaria E Trabuco Ó Então Se tem Cavalaria Cara, não dá pra ter mais um Mais um aqui Não dá Sério Cara, então eu vou ter que pensar Nossa Esse eu não vou conseguir Infantaria Vamos ver Né Esse Acho que Não vai dar não Cara Ó O cara tem mais Fit Punch Que eu Nossa Ainda bem Cara Acho que Não vou dar conta não Ainda bem Ainda bem Nossa Se eu não tivesse Bola de Fuego Eu tava Ferradaço Que beleza Conseguimos Graças A minha Bola de Fuego Yeah Não aperto Vamos Desculpar aqui O Trabuco Será que dá pra fazer mais um Desafio Cara Acho que dá Vamos tentar Vai ter que destravar mais um O cara tem 5 cartas E eu tenho 3 É muito desproporcional Vou colocar o herói Aqui pra trás Esse aqui Espera Ele chega por aqui Eu vou soltar um Forever Fui 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 Se não fosse bola de fogo Eu tava Eu tava morto Nossa, essa bola de fogo é muito apelão Que beleza Conseguimos Não se engane com um Dwarf Acho que o próximo não vou conseguir Ah, conseguimos mais um Ah Destruir todas as Towers Tá Tem que colocar o Balista então Deploy Tá Tem que destruir todas as Towers inimigas Então deixa eu colocar aqui as As balistas Têm que destruir todas as Têm que destruir todas as mataram o meu herói bosta ferrou ferrou aí conseguimos sério então nossa e que simples é interessante nossa finalizar que a game play por isso eu vou trabalhar a gente mas um desafio tem que destruir todos os inimigos tá tá então então tem que colocar isso aqui e eu vou para que serviço dessa torre Ah, cara, acho que eu vou colocar esse Fire Tower aqui, challenge, tá, esse aqui, não, vou usar esse aqui, esses sete meses, dane-se, vamos, vamos lá, até que não é tão, tão mal, aí tá vindo ataque, eu tenho que me defender, então vou colocar aqui o herói pra trás, vou colocar aqui, balistas, aí espera chegar mais um amontoado de gente e FURIBOR, posso bosta, 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 ferro, 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 eu presidi, bola de FUIGO! É, acho que não vai dar não, velho. Ah, acho que não vai dar não, velho. Nossa, se não fosse bola de FUIGO eu tava ferrado, ah, até que tô conseguindo dar conta, ae! Ah, interessante, conseguimos! abri aqui mais um baúzinho, ah, interessante gente, até que não é tão ruim, né? Então é assim que se faz, né, esse, esse aqui, né, mais um, mais uma coisinha pra você passar o tempo, né, fazer esse desafio, vou fazer só mais um e prometo que esse vai ser o último, tá? Esse aqui é o quê? Destrói enemy stronghold, tá? Tá, então vou manter esse aqui, Deploy, tá, então vou colocar aqui o, esse aqui, o o herói, esse aqui, esse aqui, e espera eles amontoar e eu vou soltar o bola de, espera eles amontoarem, e bola de FUIGO, nossa, velho! Oh, o herói já morreu, velho, bolão de fogo, bolão de fogo, bolão de fogo, cara, ferrou, 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 hum, aê, ah, bosta, ferrou, 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 nossa, acho que a gente vai passar por um TRIZ! O herói! Ah! Aê! 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 Conseguimos! Aê! Aê! Bom, gente, acho que Deu pra vocês terem mais uma noção De como é esse Verge Way Mas É É, uma coisa até que Interessante Mas vou ter que dar uma finalizada na gameplay Pois preciso sair pra trabalhar Então isso aqui foi mais pra mostrar minha conta Principal Minha conta secundária Ele tá ainda no castelo 22 Mas acho que já já ele pula pra castelo 23 Sobre o meu Castelo aqui Ai, pera um pouco Eu vou ter que Fazer mais alguns upgrades E acho que já já eu pulo pro castelo 25 Mas acho que vai demorar mais uma ou duas semanas Até eu fazer a maioria das construções E o pá para o castelo 25, tá? Então vou ter que dar uma finalizada aqui na gameplay Pois eu preciso sair pra trabalhar Então eu espero que vocês gostem dessa novidade Desse Verge Way Que eu quis mostrar aqui pra vocês Então Deixe seu like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu! E se inscreva no canal 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 Obrigado.